Os Sagitarianos, espero que tenham muitas previsões boas para vocês aqui no nosso canal, ok? Estamos aqui em outubro e vamos falar aí como é que será aí para vocês então. Terceira, quarta semana de outubro, vamos lá, muita energia positiva. Terceira, quarta semana, saiu a carta aqui da lua e a carta, a carta para vocês aqui do caixão. Estamos falando no amor, terceira semana, a carta da lua, ela sempre fala assim, coisas ocultas irão ser reveladas, coisas boas ou ruins. Mas geralmente são mais coisas boas, né? Sagitariano enquanto casal aí, ok? Então, relação à incerteza e segurança de você aí, descobertas que vocês vão descobrir, vão sair, digamos assim, desabafar, né? Mas que vocês, depois disso, vão sair muito fortalecidos, muito mais unidos no amor aí em relação à desconfiança e segurança, viu? Tanto que aqui a carta do caixão na quarta semana finalizada no outubro para vocês, ela fala de renovação de ciclos, uma fase de renascimento. Então, para o casal aí é um momento de muito crescimento e aprofundar muito mais o relacionamento aí, viu? Muito mais o amor e crescer muito mais o amor. Aqui também fala nessa quarta semana para o solteiro, sagitariano, pode estar apitando alguém especial para vocês aí, ok? Vamos lá, trabalho, energia positiva, terceira, quarta semana, saiu a carta aqui, tá saindo muito, viu? A carta da cruz e a carta aqui do buquê, né? A carta dos líderes, desculpa, né? Então, terceira semana, olha a carta aqui do sucesso, da vitória, das conquistas para vocês, sagitarianos. Falando sempre aí para vocês aí, é um momento assim que possa estar entrando dinheiro na vida de vocês e conquistas à vista, como até adquirir bens para vocês aí, imóveis no caso aqui, viu? Então, momento aqui, muito feliz e conquistas, né? Fala também, de repente, a promoção na empresa de vocês aí. E para o desempregado aí, conseguir um emprego numa área que vocês gostam muito de atuar e vocês estão projetando muito, possa estar entrando dinheiro na vida de vocês. Tanto que saiu a carta aqui dos lírios, é um momento que você também está muito equilibrado assim, né? Então, momento assim que você está correndo atrás e você está com muita vitalidade, muita força para correr atrás sem medo dos seus objetivos aí, ok? Sagitariano, corra atrás do sucesso, ok? Certeza para alcançá-los. Vamos saber da saúde. Magia, terceira, quarta semana, saiu a carta da mulher e a carta aqui da raposa. Terceira semana, sagitário na saúde, a carta da mulher favorece as mulheres e o signo sagitário. Vocês estão em um momento assim, livre, estão com um espírito assim, muito equilibrado na sua saúde, com muita energia, né? Então, muita força para vocês, você vem de momentos de alegria. Já aqui na quarta semana, né? Só saiu uma carta de alerta para vocês aqui, ó. Cuidado com a pessoa próxima aí, tentando afetar o seu lado espiritual. Mas no sentido aqui geral, ó, você está com tanta força que vocês vão tirar isso aqui de letra, ok? Então, você é novo no canal, ó, se inscreva. Gostou do vídeo, deixou de olhinha, ok? Compartilhe nossos vídeos, nossas previsões, agradeço. E ativa o sininho, porque assim o YouTube manda notificar vocês toda vez que tiver vídeo em relação ao seu signo sagitário aqui no nosso canal. Muito obrigado, volte-se.